Pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma live. E hoje o CP Responde de número 80. Andrei Ascar? Quem é Andrei Ascar? Andrei Ascar? Quem é Andrei Ascar? Sou eu, cara. O cara que criou o método de treinamento Corrida Perfeita, que é esse canal agora que você está. O canal do Corrida Perfeita, onde a gente passa dicas, fala sobre corrida, tenta mostrar um mundo mais colorido com a corrida, onde que você não irá se machucar, ou buscar não se machucar, né? Porque não é só de instruções técnicas que a gente não se machuca, mas a gente também precisa de instruções sobre a progressão de treinamento, não é mesmo? Então, isso a gente também faz. Por isso que a gente criou o Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo do Clube Corrida Perfeita e venha treinar com a gente. Boa noite, Gilcinho. Na boa, meu parceiro. Vem chegando, galera. Chegue mais. Olha aí. O Bru, ou a Bru Genaro. Boa noite. Entrando para o CP, consigo um personal que faça um treino de fortalecimento, academia específico para mim? Com certeza, Bru, isso pode ser englobado dependendo do plano personal que você vai se inscrever, beleza? Mas o personal pode sim prescrever o treinamento para você da maneira mais adequada, de acordo com as suas necessidades, seu objetivo, beleza? A gente tem essa possibilidade no nosso quadro. E se você tem alguma dúvida a mais, por favor, coloque no balão aqui embaixo para que eu possa te auxiliar de maneira organizada, beleza? Afinal, aqui é o CP Responde, eu tiro as dúvidas. Mas é que quando eu vou lá para o balão, né, que a gente organiza todas as perguntas ali, eu não consigo ver quem está chegando, quem está entrando e quem está colocando perguntas. Por exemplo, a Carolina Cama, fui falar logo um sobrenome difícil, mas seja bem-vinda, Carolina. Eu não entendi muito bem o seu sobrenome ali, mas está tudo ótimo. Ó, Bru, muito obrigado, vou entrar em contato com o WhatsApp de vocês. Por favor, Bru, vamos nessa, vem treinar com a gente. Beleza, aí, a Paulinha Barcelos GPI chegou também, pronto. Essa aí ficou mais fácil de falar o sobrenome, beleza? Olha o semeelo 17. Boa noite, durante semana de repouso devido a canelite e parte interna, pode fazer fortalecimento? Deve fazer fortalecimento, tá bom? Mas depende também de que canelite estamos falando, né, e qual é a gravidade dessa sua canelite, se é só uma dorzinha ou não. Mas eu gostaria de lembrar vocês sobre canelite. É algo que, a meu ver, é muito simples de se resolver, beleza? Quer dizer, não é nem para parecer, né? Se a gente consegue fazer uma boa programação de treino, você não vai gerar dessa carga na sua canela. E outro ponto é a sua técnica de corrida. Se o pezinho está entrando lá à frente, você sente gravidade, se você está se freando a cada passo, você aumenta a carga na sua canela, você aumenta, como eu posso dizer, a carga absoluta? Não, não seria a carga absoluta. Tá, você acaba botando uma carga muito maior, a vibração, aquele impacto que passa por você, vai passando pela sua canela, passa pelos seus músculos tibial, o anterior, que tem que trabalhar mais para frear o movimento. Então, o ajuste da técnica do movimento faz você gerar menos carga na sua perna, tá bom? Não só a progressão da carga em si, aumento do volume, intensidade e tudo mais, que por vezes a gente acaba se empolgando na corrida e aumenta de uma vez só, que é um dos maiores fatores de lesão, beleza? Por isso que é tão importante ter uma programação de treino certinho, para evitar essa sobrecarga no nosso organismo. é você também ajustar a sua técnica, para que você, a maneira como você corre, não gere uma carga desnecessária para a sua corrida. Ficar se freando a cada passo? Para que fazer isso em excesso, não é mesmo? Então, se filme correndo, tenha uma noção, tenha consciência sobre o seu movimento e como você pode melhorar isso, porque a gente consegue ajustar, mesmo estando assim meio velhinho, né? A gente não pode aprender coisas novas, padrão motor, modificar, só precisa de um pouco de paciência e de noção do porquê você está fazendo isso, né? Você tira um pouco do volume, tira um pouco da intensidade do seu treino, reaprende, ajusta o movimento do seu corpo para pensar que você não vai correr só mais 5 anos, não vai correr mais 10 anos, não vai correr mais 1 ano, é correr para a vida inteira. É questão de você ter uma longevidade nesse esporte, beleza? O Alexandre mandou aqui, nas palavrinhas subindo, pergunta. E onde é que a gente manda a pergunta? É no balãozinho, galera. Por favor, bota no balão, senão eu posso acabar perdendo. Mas o Alexandre mandou aqui, ó. Olá, boa noite. Ontem eu corri os 6km para 21h46, quero melhorar meu pace. Ótimo, Alexandre. Treina mais, cara, mas treina certinho, beleza? Tem que ver o que é necessário para você baixar esse pace. Será uma resistência maior? Será que você precisa de ganhos de velocidade? Será que você precisa de força? São várias as coisas que a gente pode ajustar no treinamento. Então, se você quer saber como melhorar, busque a ajuda de um profissional para te ajudar nisso. Porque ele vai saber exatamente onde que você está nesse momento e onde que você quer chegar. E a partir disso, prescrever toda a sua rotina de treinamento para você atingir o seu objetivo. Se você está precisando de um profissional, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? Valeu pela pergunta, Alexandre. Quem tiver mais perguntas, por favor, coloque no balãozinho de perguntas. Oh, rapaz, mas que beleza. Olha lá, Viviane. Amo correr, mas não tenho as técnicas. Como faço para ajustar? Ah, Viviane, está fácil. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Corrida, lá você vai ter vários educativos na sua mão, na palma da sua mão, explicando o porquê de cada um, explicando a execução e justamente em que momento você deve aplicar os educativos e como você deve entender os aplicativos para aplicá-los na corrida. Aí você vai ter todas as técnicas na palma da sua mão. Mas se você quiser de uma maneira um pouco mais complexa, entra lá no nosso canal do YouTube. Tem vários educativos, várias dicas sobre o movimento para você adquirir as técnicas, beleza? Mas a mais fácil é entrando para o Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente, Viviane. Bom, a Daniela FTG. Boa noite, já corro há dois anos. Vou fazer minha primeira maratona em junho, Porto Alegre. Quanto tempo antes devo começar a me preparar? Já fiz três meias maratonas. Bom, Daniela, eu acho que você já deveria estar se preparando de agora, né? Afinal de contas, a preparação não precisa ter um fim. A gente não interrompe ciclos, a gente está sempre treinando. Então, você está pensando na maratona? Essas três meias maratonas que você já fez foram uma preparação para a sua maratona. Você já estava se preparando. A melhor coisa que um atleta amador pode fazer é se manter sempre em movimento, estar sempre treinando para não promover aqueles gaps, né? Aquele espaço de treino. Cachaça. Pé para cima, não quero saber mais nada. Comer lança. Treino que vai para o Belé Léo. Dieta que vai para o Belé Léo. Então, a gente não sai de uma rotina saudável. Beleza? Esse é o grande ponto. Que aí a gente se mantém sempre em treinamento e sempre se preparando para as provas que a gente queira fazer. Para estar pronto para tudo, não é mesmo? Agora, a parte específica, sim, para a sua maratona, pensando mais de perto, eu acho que pelo menos com quatro meses aí você tem que estar mais focada nessa prova, tá bom? Poua. Se é de junho, então a gente está falando aí para fevereiro. Não vai dar nem para passar o carnaval esse ano. Já tem que começar a treinar antes. Mas se você quer chegar melhor lá, já está com esse foco, já vai treinando de agora, já vai melhorando, vai fazendo uma boa base. Vai reconhecendo quais são as suas fraquezas, as necessidades que você tem que trabalhar para fazer uma melhor maratona lá na frente, tá bom? Para que você não tenha que apertar muito o cabo quando chegar mais próximo. Você já vai a longo prazo se preparando, né? Tudo que você fez até hoje já foi preparação para a sua próxima maratona. Ou para a sua primeira maratona. Valeu, Daniela. E se precisar de ajuda com os treinamentos, já sabe. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pronto. Galera, já começou a botar as perguntas no balãozinho que fica tudo muito mais fácil na minha vida. Valeu, galera. Olha, Juliana Tavares, psicóloga. Psiquiatra ou psicopata? Desculpa a brincadeirinha, mas eu não soube a quinta série que existe em mim. Não segurou. Mas, Juliana Tavares, o que acha dos super tênis? Olha, são bons tênis. Eles são tênis que têm uma responsabilidade maior. Ou seja, você aplica uma carga nele e ele traz esse retorno. A maciez dele não é que nem uma espuma que você aperta e na hora que ela solta ela demora para retornar. Então, acaba que você vai tirando o peso da sua espuma e essa espuma vai te empurrando para cima. É o que a gente chama de propulsão ou responsividade que o tênis vai aplicar. Ele vai te ajudar a ter um melhor desempenho, mas a depender da maneira como você corre também. Porque ele pode acabar te atrapalhando. Se você não tiver uma boa firmeza, músculos estabilizadores do seu tornozelo bem trabalhados, em tese, eles acabam que são tênis mais instáveis. Isso pode gerar uma fadiga aí na sua perna que pode atrapalhar o seu desempenho, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que eu deixaria ele só para o dia da prova, tá bom? Não precisa a gente treinar todos os treinos com super tênis. Eu acho totalmente desnecessário, tá bom? Porque a gente não precisa de desempenho, que um tênis dê desempenho para a gente, né? A gente precisa treinar o corpo. E vários outros tênis que não são super vão te ajudar a treinar o corpo. Então, tenha vários tênis confortáveis para que você possa treinar e também competir, né? Que o conforto é quem sempre vai mandar no final das contas. Valeu pela pergunta, Júlia. Desculpa a piada sem graça. Beleza. Vamos ao Radaz Debus. Mesmo já correndo há seis meses na esteira, ainda sinto dor na canela. Sou super sedentário. O que posso fazer para melhorar? Bom, dá uma ajustada na sua técnica, tá? Porque o seu corpo pode não estar aguentando a maneira como você corre. Então, por vezes, trazer esse pé para baixo, um pouquinho mais para baixo de você, um pouco mais abaixo, sente gravidade. Aumentar a cadência pode te ajudar muito na melhora das suas dores na canela, tá bom? Então, valeu. Ah, entra para o clube Corrida Perfeita. Vamos às perguntas do balão. Se você chegou agora e quer que eu responda alguma dúvida, por favor, coloque a dúvida no balão. Primeiro, vou responder aqui a Paula Montanbike. Comecei a correr agora e sinto que não sei respirar direito. Como faço? Bom, Paula, com certeza você sabe respirar direito. Se você chegou até aqui nessa vida, é porque você sabe respirar. O grande ponto que às vezes pode estar rolando um equívoco, que você está achando que você não sabe respirar direito, por vezes, é a quebra do ritmo. Você começar num ritmo muito forte ou permanecer num ritmo muito difícil, no qual o seu fluxo respiratório, a demanda de oxigênio que o seu corpo tem com o que você consegue colocar para dentro desse ar, pode estar atrapalhado. Então, por vezes, diminuir o ritmo, a velocidade com a qual você está correndo, pode facilitar você a ter uma respiração mais fluida e mais ritmada também. Isso pode te ajudar bastante. Normalmente é por quebra de ritmo, de começar de uma maneira muito forte, sem ter feito um pré-aquecimento. É você sair do zero ao cem de uma forma muito rápida. Isso acaba gerando algum déficit respiratório, déficit de oxigênio no organismo e acaba atrapalhando a nossa respiração. De resto, é você deixar o seu corpo respirar de forma fluida, natural e evitar de segurar a respiração. Evitar de, em uma grande intensidade, só respirar pelo nariz ou pela dificuldade. É bom você deixar livre esse fluxo respiratório para que o seu corpo possa responder a demanda que ele exigiu de você. Na verdade, foi você, né? Começou a correr rápido demais do que você estava treinado e você ficou ofegante. Beleza? Então, é só você ajustar isso. O ritmo que você está correndo com essa questão da respiração, do fluxo respiratório. Você deixar ele entrar de forma normal. Por vezes, quando a gente está com um ritmo muito intenso, outra dica que eu posso dar é você fazer força para tirar o ar de dentro, tá bom? Porque, às vezes, fica muito mais fácil a gente puxar do que botar para fora. A gente tem que fazer de uma forma ativa esse botar o ar para fora, tá bom? Então, acho que é basicamente isso, Paulo. Espero ter te ajudado. A Tatiana SD mandou também... Essas perguntas, primeiro, que eu estou respondendo, a galera mandou lá no meu pessoal, tá? No André Ashkar. Que aí eu vou complementar aqui. Se você também quiser me seguir, segue lá no André Ashkar. Beleza? Que aí são meus treinos. Tatiana SD. Qual o fator primordial na subida? Bom, o fator primordial na subida é subir. Coisas que influenciam muito na nossa subida, principalmente é o peso. O peso que a gente carrega, seja tênis, roupa, mochila, a gente mesmo, né? Isso acaba contando muito na hora de você subir e ter ganho de elevação. Outro ponto que é interessante é, dependendo do ângulo dessa subida, pode ser mais interessante você caminhar do que correr. Então, são pontos a se destacar. Encontrar um ritmo durante a subida também é um fator muito importante pra você não queimar na largada. Você saber a distância dessa subida pra você conseguir ajustar o tanto de força que você faz durante ela. Saber se dá pra correr ela toda, se você vai descansar no meio, se não vai descansar no meio, se vai descansar no final, dando uma caminhada. Isso tudo depende, tá bom? Então, são vários fatores aí, tá? Tatiana, espero ter te ajudado aí com essas ideias, com esses insights. Outro ponto é sempre a postura, né? A manutenção de uma boa postura pra você utilizar um pouco mais do seu glúteo, não sobrecarregar a lombar também, deitando muito o corpo à frente. E aí vai depender também do tamanho dessa subida que a gente tá falando, ok? E aí podem ter outras técnicas que a gente pode ajustar ao longo dessa subida, tá bom? Espero ter te ajudado, Tatiana. Outra pergunta lá do André Esca. Oliva Leite, já testou o Fila Racer T2 Extreme? Não, Oliva, não testei, não enviaram pra mim esse tênis. Ah, que lástima, tô sem morar com a galera da fila. Mas, aparentemente, é um tênis bem legal, um tênis versátil. Não é só pra triatlon, apesar do nome dele, né? Desse T2, esse é um diferencial pra transição, né? Transição de bike pra corrida. Mas ele é um tênis interessante que foi pensado ao triatlon, pra que você possa utilizar o tênis sem meia. Então ele não tem uma costura interna pra ser mais confortável. Exatamente pra facilitar essa transição, facilitar o calce também do tênis. E ele vem com o elástico também, pra facilitar a transição ali do triatlon. Que normalmente a gente entrega a bicicleta e vai sair pra corrida e não quer perder tempo, né? Então o elástico facilita muito nesse ajuste de botar o tênis no pé. Ele vem com uma placa de nylon, que é uma placa interessante pra trazer essa resposta e dar mais uma estabilidade ali. Uma resposta. E além da tecnologia SpeedTech, da placa, e também o Speed Foam, que é a borrachinha da fila que traz uma boa responsividade. É um tênis que tem 250 gramas, se eu não estou enganado. Não é leve, mas é um tênis com um peso interessante, né? Eu, particularmente, prefiro tênis mais leves. Pro triatlon, então, meu Deus do céu, eu chegava a tirar a palmilha do tênis pra ficar mais leve. Mas é isso aí, ainda não experimentei, cara. Mas aproveita a Black Friday. Ah, e lembrando, pros alunos do Corrida Perfeita, vocês têm cupom de 15% de desconto sempre na fila, beleza? Só pros alunos do Corrida Perfeita. Aí você acha lá no aplicativo, você vai ter acesso à sua área exclusiva do aluno. Você pode pegar o cupom para utilizar no site da fila. Vamos aqui agora. Caio Alm07. Boa noite. Sinto dores desviadas. Aí, mais um cara politicamente correto. Tá certo. Quando corro grande distância, como faço para aliviar? Dor do ar desviado. Conhecido também como a dor de facão, pessoal lá da Bahia. Né? Ou dor de lado. Cara, eu tenho uma estratégia matadora aí pra essa dor aí, cara. É você respirar profundamente, enchendo bem o pulmão e também o seu diafragma. A barriga. Você vai, inspirou bem, encheu bem, depois você contrai o seu abdômen, contrai tudo, botando esse ar todo pra fora. Repete isso cinco vezes. Que a dor passa, cara. Você vai ver. É matador esse negócio. Vai lá. Essa é fácil. Faz o teste e depois me fala, Caio. Emily.bt Recomendação de relógio barato. Vou fazer TAF. Bom, Emily. Relógio barato? Mais barato pra quê? Pra que você precisa de um relógio? Porque vai depender. Se for salvo para o TAF, você pode usar o cronômetro do celular mesmo. Já tá com o celular. Acho que todo mundo tem o celular hoje em dia. Qualquer celular tem um cronômetro aí. Esse cronômetro já pode te ajudar, né? Esse cronômetro já pode te ajudar pra fazer seus treinos. Mas sabe outra coisa que é bem barato também pra te auxiliar? É você assinar o Clube Corrida Perfeita. A gente tem planos de entrada muito ajustados, muito acessíveis. Que no aplicativo do Corrida Perfeita a gente já tem o GPS, né? Ou seja, vai ficar lá te avisando, apitando a distância que você tá correndo. E você que tá treinando pra TAF, então, a gente tem treinos específicos. Que vamos prescrever de acordo com a sua necessidade nesse momento. Que aí você vai estar com o aplicativo na mão, falando como é que tem que fazer o treino em cada momento. Ah, acelera, freia, né? Dependendo da distância, do que tiver que fazer. Então, você vai ter a instrução completa na sua mão com o aplicativo do Corrida Perfeita. Que pode sair, eu tenho certeza, que vai sair muito mais barato do que um relógio de GPS. Tá bom? Valeu, Emily. Espero ter te ajudado. Gabo Caneira. Gabo Caneira, tratando lesãozinha no quadril. Inscrito na meia do Farol a Farol daqui no ano que vem. Minha primeira meia. Uhul! Gabo Caneira. Carinha você aqui em Salvador. Ô, Gabo. Você não mandou a passagem ainda, meu parceiro? Senão eu já tava aí, ó. Passar um final de semana aí treinando com a galera do CP em Salvador. Ia ser maravilhoso. Essa meia Farol a Farol é uma meia muito legal. Uma vez que eu fiz ela aí, choveu pra danar. Meu Deus do céu, tava uma tempestade. Eu confesso que eu só fui pra ela porque eu fui fazer essa prova com um aluno. Lá de Brasília, a gente foi junto. Eu olhei lá pra fora, assim, eu falei, ah, não vou sair, não. Daqui a pouco apareceu o meu aluno batendo na porta. Bora, professor! Vamos nessa! Vamos pra prova! Eu falei, lascou. Vou ter que ir mesmo. Mas foi bem divertido. Uma prova plana. Choveu bastante. Foi um pouquinho difícil por conta da chuva, mas foi bem legal. Foi bem divertido. E Salvador é fera. Pô, Gabo. Melhoras aí. Vamos treinar direitinho e não dar mole com os treinos de força, hein, meu parceiro? Valeu! Marina Cavalim. Já tive lesão por estresse na canela. Parei, tratei, fiz o fortalecimento, repouso. Mas toda vez que aumento o volume, a dor volta. Fico na dúvida se canelite é algo crônico, pois sempre fortaleço e ainda sinto. Marina, vou te falar que você não é a única pessoa que segue esse protocolo aí, né? Difícil, fortalecimento e repouso. Sabe o que acontece? Você precisa ajustar seu movimento, Marina. Basicamente é isso. Esse é o problema. Não é nem a progressão da carga. Porque a progressão da carga, você está dando repouso, está voltando a treinar, pode estar em níveis normais. Só que o grande fator aí é exatamente o movimento. Você possivelmente deve entrar de retropé e tem uma cadência baixa, fazendo com que o seu pé entre lá à frente do seu centro de gravidade, se freando a cada momento. Se eu estiver errado, Marina, por favor, coloque aqui nas perguntas ou então... É, na pergunta, porque eu só estou com as perguntas abertas aqui agora. Se você realmente corre de retropé e com a cadência baixa, esses são dois fatores que levam a incidência muito grande de canelite e principalmente traz essa recorrência. Não adianta só a gente tratar o fortalecimento, a gente tem que tratar a causa da canelite e esse movimento de cadência baixa, fazendo com que a entrada do pé seja mais à frente e a entrada de retropé também que faz com que a frenagem seja maior, se utilize menos da sua panturrilha para frear o movimento do impacto. Você acaba utilizando o tibial anterior para frear o movimento e não a sua panturrilha nesse amortecimento ao impacto. Então isso gera um estresse maior na sua canela. Então me diga se é isso. Eu tenho quase certeza que é isso. E o ajuste do movimento já vai te ajudar. Aumenta a cadência, traz esse pé para baixo e você sente gravidade. Trabalhe um pouco mais com o seu corpo desequilibrado, que é justamente isso que a gente tem que buscar durante a corrida. Permanecer em desequilíbrio. O pé trabalhando só como apoio, apoio, apoio para facilitar, para que a gente se freie menos. Tá bom? Então Marina, fica aguardando se você ainda estiver por aí para me falar. Isso aí. Olha a Ana Martins aqui. Ela tem dificuldade na corrida de resistência, dois quilômetros. Fica assim, não Ana, vamos fazer um treinamento certinho. É só questão da prescrição, do que fazer em cada dia, que você vai melhorar isso facilmente. E se você tem dúvidas mais, coloque no balãozinho aqui que eu vou te ajudar. Eu acabei de abrir aqui agora na galera aqui que chegou. Olha lá, o Filipe Freitas, 91. Boa noite, queria saber o valor mensal da assessoria. Pô, Filipe, bom, eu vou te falar aqui, eu não sei direito, cara, mas eu ia falar para você escrever quero aí, mas era a estratégia da semana passada, escrever quero, que a gente mandava um direct. Mas cara, aproveita Black Friday, tá bom? Está rolando várias promoções. Entra no nosso site ou fale com a gente no zap, tá? Você vai falar com uma pessoa diretamente para tirar todas as suas dúvidas. Porque esse plano pode variar o valor de acordo com o plano que você vai contratar. Se é o plano personal, se é o plano start, né? Que é um plano mais básico, que vai até 10 quilômetros que a gente faz a prescrição. Beleza? Então tem vários valores, mas vem treinar com a gente, cara. É o melhor investimento que você pode fazer para a sua corrida. Beleza. Vamos ao balão aqui. A Marina voltou. Pronto. Corro de retro pé sim. Sempre fico nessa dúvida de como treinar para aumentar a cadência. Parece algo forçado. Bom, Marina, realmente você mudar o seu padrão de movimento é algo forçado. É algo que você tem que trabalhar a sua consciência para você mudar um hábito inconsciente já. Porque esse ato inconsciente, o seu natural, não é mesmo? O que você já faz com naturalidade, que você faz de forma automática, é o seu padrão de movimento. E todo padrão, mudança de hábito, requer que a gente aja com a cabeça. É um trabalho. Você tem que se forçar. Porque pensar cansa. Mas há um interesse sobre isso. É que nem aprender uma nova língua. Quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente tem que pensar muito sobre a pronúncia da palavra, sobre como que uma letra encaixa com a outra, o significado dela. Então, também é desgastante isso. Porque, apesar de ser um trabalho só neural, tem o trabalho da fala também, mas o movimento da perna, essa ação, também tem os seus motoneurônios, os neurônios motores ali, que você tem que agir, interagir ali com o seu pensamento sobre como você quer se mover. E por isso que inventaram o tal dos educativos, para facilitar a sua vida, para permitir com que esse processo seja mais fácil, para que você melhore a sua percepção do movimento sobre uma ação consciente que você quer realizar. Então, a estratégia dos educativos faz com que você melhore. Essa ação forçada vai ser até você sair do que é o seu padrão atual. E o que você pode fazer para, de forma mais natural, processar essa mudança? É você começar a ter gatilhos, insights sobre o que você tem que perceber durante a sua corrida para ajustar essa passada. Pensar, por exemplo, em um chão quente, ter que apoiar rapidamente o pé no chão. Mas o que é apoiar rapidamente o pé no chão, né? Pô, coloca o metrônomo. O metrônomo você pode ajustar ali a 170 passos por minuto, ou no caso BPM, né? Que vai ficar pipum, pipum, pipum. Aí você vai ajustando esse passo, pé direito e pé esquerdo, para dar esse ritmo e trazer uma facilidade maior para você ensinar as suas pernas a acelerar o movimento. Outro ponto também, é que a gente fala de aumento de cadência, que pode ser difícil, é que você vai ter que ter uma maior ação do seu quadril, né? Tanto na extensão, quanto na flexão. Todo esse movimento, você vai ter que trabalhar mais esses músculos. Então, esses músculos têm que estarem preparados para resistir a esse novo momento. Então, você tem esse trabalho muscular a ser executado também, para te ajudar a melhorar, no caso aí, porque você está se machucando sempre, né? A ajustar esse padrão de movimento. Então, o trabalho muscular é fundamental. Então, o trabalho da consciência, o trabalho da força, querendo ou não, são os pilares do Corrida Perfeita. Aqui a gente trabalha primeiro com a consciência, né? Para você entender todos os aspectos da corrida que vão influenciar na dinâmica da sua corrida. Depois, a questão da força, de você ter uma boa força para manter a sua postura durante essa dinâmica de corrida. A coordenação motora, você educar o seu corpo a trabalhar com essa força, direcionando toda essa energia no sentido e direção que você quer ir. E depois, a parte mental, que é o controle de tudo isso ao longo dos seus treinamentos, né? Dos seus desafios. Então, Marina, para mim só resta fazê-lo um simples convite. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Lá a gente tem toda essa orientação já descrita para você estudar, para você aplicar, além da orientação dos nossos treinadores, que é através de vídeos que você pode enviar para ele. Claro, dependendo do plano que você contratar, o treinador vai te indicar os melhores exercícios, tanto de fortalecimento quanto educativos, para ajustar, para melhorar a sua corrida. Beleza? Mas vamos largar essa carne elite, porque isso não é para existir não, cara. E, ó, eu garanto, não é para ter carne elite. Ajuste o seu movimento, que você não vai ter mais carne elite. Prometo! É só fazer certinho, porque também não é um botão de um. Acabou! Mas, ó, ajustou a cadência, fortaleceu, acabou. Vamos nessa. Espero ter te ajudado, Marina. Vamos que vamos. Vamos melhorar para correr com saúde e mais leveza. Não tem coisa pior do que correr com dor. J.H. NetCell 01. Qual o modo correto de respirar na hora de correr? J.H., cara, não tem uma maneira correta. Não existe esse negócio de implemente um fluxo respiratório padrão para todo mundo. 2, 1, 1, 2, 2, 2. Você necessita de um fluxo constante dessa troca gasosa, de inspirar e de expirar. A depender da velocidade, ou melhor dizendo, a depender da intensidade dessa atividade, principalmente para o seu organismo, como é que seu coração está batendo, a demanda de oxigênio que seu corpo está exigindo, você vai precisar de um fluxo mais acelerado ou diminuído. Então, a depender desse ponto, a gente tem que pensar numa estratégia para você respirar. Então, não há uma maneira correta de respirar que não seja a que responda a sua necessidade do momento. E a melhor maneira que eu vejo para a gente atender a isso é deixando essa respiração, esse fluxo respiratório livre. Tá bom? Vamos fazer uma progressão de ritmo bem ponderada para você não sair do zero ao cem de uma vez só, que isso vai gerar um déficit de oxigênio no seu organismo, isso vai te trazer uma ofegância. Tá bom? Então, eu vou sair ainda aos poucos crescendo nessa atividade. E pode ter certeza que quando você estiver muito intenso, vai faltar. Beleza? Que é o seu corpo falando, desliga, meu irmão, não estou conseguindo captar o oxigênio para fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, não. Beleza? Espero ter te ajudado, JH. E se necessário, cara, e se você conseguir, pode respirar até pelas orelhas, tá, cara? Não tem que ficar travando respiração de um ponto ou de outro, não. Tudo depende. Beleza? Galera, chegando aí agora, vale lembrar, meu povo, que o vídeo fica gravado à disposição no YouTube também para todo mundo. E toda segunda-feira, estou aqui a partir das 7h30 para tirar essas dúvidas com vocês. Então, se tiver alguma dúvida durante a semana, pode guardar. Traz aqui para a gente na segunda-feira que eu respondo, se possível, se não, porque se não for possível, se eu não souber a resposta, eu vou buscar saber. E depois eu trago aqui os meus achados. Beleza? Então, para a galera que chegou agora, olha o Rafa, nasce aí, facite plantar esse negócio. É complicado? É complicado? Mas existem estratégias para a gente evitar a facite plantar, que é o fortalecimento dos pés, o trabalho dos nossos estabilizadores do tornozelo também, fazer inversão e inversão do pé. Isso tudo ajuda para diminuir a sobrecarga na fáscia. Tá bom? Olha o tanto de pergunta que está aparecendo aqui embaixo. E ninguém coloca a pergunta no balão. Bom, galera, aí acaba que eu me perco e fico sem responder vocês. Eu vou escolher uma pergunta aqui, tá? A primeira que apareceu aqui e por hoje será só. Bom, o Rafa SLJJ mandou aqui por último. Qual a melhor opção de refeição antes das competições? Me sinto sem energia durante as provas. Bom, essa pergunta eu vou pular porque eu não sou nutricionista. e quem pode responder melhor essa pergunta é o nutricionista. Mas eu posso falar que não é interessante que você corra de barriga cheia. Ainda mais se for uma prova de alta intensidade, ou seja, velocidade, coração na boca, porque o seu corpo vai ficar processando aquilo lá. Beleza? Então depende e busque um nutricionista para ajustar melhor isso. Vamos ver se apareceu outra pergunta ou não apareceu outra pergunta ou está aparecendo a galera chegando. E aí, Keyla, na boa. Pronto. Marcia L. Rodrigues, treinos longos em subida podem ajudar na eficiência da passada? Marcia, essa pergunta é muito boa. Sabe por quê? Porque a depender da inclinação dessa... Cadê meu amigo? Vou pegar o André Oscar aqui, já volto. Espera aí, rapidão. Segura aí, Marcia. E aí, Marcia. Segura aí que eu já volto. Voltei. Bom, vamos lá, Marcia. Qual que é o rolê da subida? A gente, quando a gente está correndo no plano, beleza? O nosso grande André Oscar aqui. Quando a gente está correndo no plano, a gente tem um padrão de movimento muscular onde que a flexão do quadril ela vai ser num dado ângulo aqui no seu quadril. Beleza? Porque o seu pé daqui a pouco ele já vai apoiar no chão e depois ele retorna e volta. Essa ação fica trabalhando aqui. Se a gente sobe uma angulação, aí a gente vai botar um ângulo aqui até uns 15 graus, o meu ângulo ao invés da entrada do meu pé ser com o meu quadril trabalhando nesse ângulo aqui, beleza? Ela acaba que como eu tenho que subir um pouco mais o pé, ela começa a trabalhar um pouco mais acima. Então, eu acabo saindo um tanto do meu padrão de movimento. Beleza? Eu acabo tendo que atacar mais. O meu centro de gravidade eu tenho que projetar um pouco mais a frente para fazer essa subida. Beleza? Então, em questão de padrão de movimento acaba que você foge um pouco do padrão de movimento. Mas você acaba também trabalhando um pouco mais de força no seu quadríceps durante essa ação. Beleza? Então, quanto a uma questão de proximidade com a atividade fim, um ângulo de subida muito alto pode não contribuir com a sua melhora na dinâmica da sua corrida. Na economia da sua corrida e tudo mais. Mas você tem um ganho de força. Beleza? Acaba que você corre mais devagar em ângulos menores. A intensidade é trabalhar de forma diferente. A cadência vai ser trabalhada de forma diferente em uma subida muito angulada. Mas em pequenas subidas, aquele famoso falso plano pode ser interessante porque vai trazer uma carga maior para você. Essa carga muscular sem fugir tanto do padrão. Então, você tem uma proximidade maior com o seu fim. Porém, contudo, entretanto, se você vai treinar para uma corrida que tem subidas e você trabalhar nesses ângulos de subida, isso é muito válido. Beleza? De você trabalhar em subida. Eu gosto, eu acho, de forma geral como atleta, a gente tem que trabalhar em diversos terrenos. Questão de saber lidar com a situação que apresenta para você ter mais vivência e trabalhar também a melhora da percepção do seu corpo, da sua musculatura, da resposta ao impacto em diferentes terrenos, em diferentes ângulos, altimetrias. Isso vai te ajudar a ser o melhor corredor de uma forma geral e não necessariamente no desempenho direto da atividade que você busca. você pode trabalhar um certo ganho de força, mas é mais eficiente esse ganho de força no próprio trabalho de força. Puxar ferro, é, puxar ferro faz bem para o corredor fazer força, mas eu preciso necessariamente puxar ferro? Depende, depende de onde você está agora, depende de que nível de força você tem que gerar. Por vezes, só o peso do seu corpo já é um trabalho de força interessante para você adquirir. Não precisa necessariamente ir à academia, você pode fazer em casa. Sim, e dá resultado. E você quer saber onde você encontra exercícios para fazer em casa de fortalecimento para o seu corpo? Não preciso nem falar, né? Lá no Clube Corrida Perfeita, baixe o aplicativo lá na Google Play ou na Apple Store que você vai conseguir visualizar e ter na palma da sua mão o aplicativo do Corrida Perfeita que tem treinos de força para você, corredor, treinos específicos. Bom, galera, agradeço a presença de todos, já são 20 horas e 8 minutos dessa... Que dia é hoje? Bonitão, hein? E, ó, vai rolar Black Friday da Huawei. Daqui a pouco nos stories do Corrida Perfeita está rolando. Beleza? Hoje, dia 18 de novembro de 2024. Então, já é Natal. Valeu, galera. Aquele abraço. Fique bem. E, ó, tá com dúvida? Não respondi? Segunda-feira que vem eu tô de volta. Traga essas dúvidas, coloque no balão e vamos que vamos. Ih, lasqueira, tem quatro perguntas aqui. Será que eu respondo ou não respondo? Tá, vou responder logo essas quatro perguntas do balão aqui e aí eu vou embora. Beleza. É, Relames, Paulinha, como faço a ingestão de água durante a corrida? Paulinha, o mais fácil é pela boca, tá? A gente bota assim pela boca e aí vai levando. Brincadeira, tô zoando, tô zoando. Mas é, cara, tomando a garrafinha pode te auxiliar você botar o bico aí você injeta assim. Pode ser o copinho, pode ser até o canudinho da mochila que você puxa, né? É interessante você fazer esse processo. Eu só não aconselho a fazer quando você estiver muito ofegante. Você pode dar uma baixada no ritmo, né? Pra facilitar, pra você poder poder tomar água sem respirar água junto, né? Pra gente não acabar se afogando. É raro, mas acontece muito. Tá bom? Então, esse é o processo. Diminui um pouco o ritmo e bota essa água pra dentro. Beleza? Faz o teste lá e depois me fala. Valeu pela pergunta. Doutor Nilson Emanuel, é normal ter uma discrepância no pace dos 5 km pra 10 km? Já corso a distância há um tempo, mas não consigo manter o desempenho dos 5 nos 10. Doutor, é completamente normal você perder desempenho dos 5 para os 10 km. Beleza? Você tá dobrando essa distância. se você tivesse a mesma resistência, a mesma velocidade dos 5 até os 10, aí a sua deficiência seria de velocidade. Tá bom? A gente tem um planejamento a mais ou menos 15% ali, uma perda entre 1 km e os 5 km. Que a gente faz uma continha ali, né? Pô, quanto é que eu corro na velocidade de 1 km? Quanto é que eu corro na velocidade de 5 km? Pra ter um bom comparativo, pra ver onde é que tá o déficit. Se tá um déficit de velocidade é um déficit de resistência. Se tiver algo muito alto ali, essa distância, é um déficit de resistência. Se tiver muito baixo, isso daí, é um déficit de velocidade. Então, a gente tem que entender o que que tá acontecendo aí. Mas, 5 para 10 km, é normal a gente perder até uns 15 segundos por quilômetro. tá bom? Corrida dos poios. Já ouviu falar da corrida dos poios? Não, não ouvi. Fiquei pensando que isso era uma piadinha de quinta série, alguma pegadinha, mas acho que não. Galera da corrida dos poios, não ouvi falar na corrida dos poios. Valeu. Mas eu vou buscar saber depois. Sou Adriana Souza, dores no joelho, qual a dica? Pô, Adriana, dor no joelho pode ser muita coisa, né? Pode ser uma noite mal dormida, sentar de mau jeito, pode ser fraqueza no quadríceps, pode ser correr cruzando a perna, pode ser fraqueza no quadril, a banda de tibial, pode ser sobrecarga excessiva, os meniscos estão pressionados, pode ser joelho muito flexionado durante a corrida, pressionando assim a patela sobre o fêmur, pode ser muita coisa. Desculpa se eu não te ajudei, mas eu preciso de mais informações. Olha a Paulinha aqui da água. De quilômetro em quilômetro? Paulinha, depende de qual a distância que você vai correr, tá? Dependendo da distância que você vai correr, não precisa nem tomar água, tá bom? mas a quantidade de água que você vai correr e quando você vai tomar essa quantidade de água, depende do clima, se tá muito quente, se tá muito úmido, se tá muito seco, se tá um solzão, né? E aí depende da distância, do tempo que você vai treinar, se você bebeu água antes de sair pra correr ou se você não bebeu água antes de sair pra correr. Se não bebeu água antes de sair pra correr, depende muito essa estratégia. É interessante você entender a sua necessidade de água pra uma hora de treino, por exemplo. Aí fica aquela dica de, pô, se pesa antes de sair pra correr, pelado lá, vai lá na balança, pá, pesou, saiu, correu, uma horinha, sem beber nada, volta, se pesa de novo. Normalmente, o que você perdeu ali é de água. Ah, perdi um quilo e meio durante a corrida, então é um litro e meio de água que você deveria tomar ao longo dessa uma hora. aí você fraciona isso durante essa uma hora. Você pode ir bibiricando a água durante todo o momento, dependendo da maneira como você for se hidratar, tá bom? Ou então, de 20 em 20 minutos, dividindo isso. Beleza? Espero ter te ajudado, Paulinha. Bom, galera, agora sim, fim doce. Aquele abraço. Boa noite. Vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Até segunda-feira que vem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.